Ela viu que era o... O que é que é a sua vida? Não vai viver bem. Não vai viver bem rápido. Muito rápido. Não vai viver muito bem. Agora, você está com muita coisa. Você está com a sua vida? A vida é um nome. Não vai viver muito. Então, você não fica com a vida. Quando derrubou? Obrigado.